Bom dia, e aí? Tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias. Todo dia estou aqui no meu canal, no YouTube, sempre comentando essa época terrível que estamos atravessando, sobrevivendo aí um dia por vez e também, eventualmente, dando dicas de coisas para ver, coisas para ler, coisas para ouvir, enfim, muita coisa para a gente fazer enquanto podemos ficar enclausurados em casa. E hoje vou dar uma espécie de não dica, né? Todo mundo falando aí da versão nova do Liga da Justiça, do Zack Snyder, e eu prefiro passar e vou comentar sobre isso, porque é bom, às vezes, passar algumas coisas. Também vou comentar sobre o Jornalismo Arte, programa que eu falo sobre jornalismo e música aqui no meu canal. Toda quinta-feira tem ou Jornalismo Arte ou Arte Jornalismo. Será que isso vai mudar? Espera. E... Que eu chamei a querida Patrícia Palumbo para um papo delicioso. Muita gente já assistiu e comentou exatamente isso. E falo um pouco mais da conversa já já, bem como comento quem é meu entrevistado dessa sexta-feira no programa Tudo Tanto, meu programa sobre música brasileira. Se você colabora com o meu apoia-se, já recebeu aí a newsletter com toda a programação dessa semana, que termina agora nesse sábado. E se você quer receber a da semana que vem, apoia.se barra trabalho sujo. Colabora aí com o meu jornalismo independente. É o jeito que eu arrumei de me manter sobrevivendo aqui na pandemia. E você recebe aí essa série de vídeos para ver em primeira mão. Vê no fim de semana, sem pressa. Ou deixa para ver durante a semana. E se você não está com condição de pagar, entendo perfeitamente, né? Assina o canal e aperta o sininho. Já somos mais de 2.500 assinantes. Agradeço a todo mundo que está acompanhando aí. E ao apertar o sininho, você fica sabendo sempre que tem vídeo novo aqui no meu canal. Pelo menos dois vídeos por canal. Já estamos aí no segundo ano de climatias e algumas mudanças vão começar a acontecer a partir da semana que vem. Bem câmera lenta, mas sabe que é assim que funciona. O Liga da Justiça Snyder Cut. Vamos combinar primeiro uma parada. Faz tempo que não tem um filme bom da DC. que é a editora que publica o Super-Homem, o Batman, todos aqueles super-heróis, que é a principal rival da Marvel. Não emplaca um filme decente faz tempo. Eu gosto até do primeiro Superman, o Super-Homem do... Esqueci o nome do cara agora. O cara que fez o primeiro X-Man também. Fugiu completamente. Estou vendo o rosto do sujeito. Vocês sabem de quem eu estou falando. Eu gosto, acho bom. Tenho uma série de ressalvas com os Batman do Nolan. Acho que eles funcionam como filme, mas... Aquela voz de monstro. Para que o Batman precisa daquela voz de monstro? E é tudo muito... O problema da DC, que está fechada com a Warner, ao contrário da Marvel, que virou ela mesmo no estúdio, a DC fica nesse equilíbrio de tentar fazer sucesso comercial e tentar mostrar que é sério, que é adulto, que é de verdade. Acho que esse peso aí que foi dado nos filmes do Batman acabou influenciando todos os filmes. O filme... Não, outro filme também que eu gosto é o Primeiro Mulher Maravilha. Eu nem tive coragem de ver o segundo, já falo mais sobre isso. Primeiro Mulher Maravilha, que tem dois... Os dois primeiros atos são bons. O terceiro ato é uma bosta gigantesca. Mas o filme da Mulher Maravilha já foge um pouco desse tom sombrio e pesado que a DC começou a colocar. E, para mim, O Prego no Caixão da DC foi o pior filme de todos os tempos, Batman vs. Super-Homem. Já cansei de falar desse filme. É uma experiência horrorosa. Não recomendo para ninguém. E justamente desse cara, do Zack Snyder. O Zack Snyder começou bem. Ele começou fazendo um remake de filme de zumbi do George Romero. Depois ele fez um Watchmen quase literal que peca principalmente por mudar o final da série do Alan Moore. Mas funciona como uma porta de entrada para quem quer entender melhor. Não é um grande filme, mas tem lá o seu valor. Depois ele fez o 300, que já pesava um pouco mais para esse lado. E aí, cara, ele faz o Batman vs. Super-Homem. Não lembro se ele fez mais um outro filme antes. Então, acho que ele fez... Ah, ele fez a continuação desse outro filme do Super-Homem que eu estou falando. Deixa eu ver aqui certinho o nome do cara para não ficar aqui nesse vácuo. Justamente o primeiro filme do Zack Snyder com o Super-Homem é a continuação desse filme. Cadê? Desculpa, estava fazendo isso, mas vocês sabem como é. Chama O Homem de Aço. É um filme horroroso, um filme péssimo, que é um assíntio à história do Super-Homem. Eu nem vou entrar nesse mérito de tipo, ah, filme de super-herói, que bobagem. Acho que tem filme de super-herói bem bom. Não é propriamente um gênero, uma espécie de... Está aqui o nome do cara. Cadê? Bryan Singer. Isso aí. Bryan Singer fez o Superman Returns em 2006 com o... Não era o nome do cara que faz o Super-Homem? Já era o Henry Cavill? Cavill, não. É um cara bom, meu. Brandon Roof. Esse cara mandou bem. Eu gosto desse filme. É uma coisa de respeitar a mitologia que o Zack Snyder simplesmente ignora. Ele trata ali a história do Super-Homem da forma mais grotesca. É isso, né? Tem toda aquela história do final do que o Bill, do Tarantino, que o Bill explica para a noiva, o personagem da Uma Turma, por que o Super-Homem é uma homenagem, o Clark Kent especificamente, é uma homenagem que o Super-Homem faz ao ser humano, porque ele é um alienígena que cai na Terra e consegue entender como aquelas pessoas têm uma série de inseguranças, uma série de fraqueza, e, ao criar uma identidade secreta, como o repórter do Planeta do Diário, o Clark Kent. Essa é a versão do Tarantino para a história. O Super-Homem mostra todo o carinho que ele tem pela raça humana, percebendo que o ser humano é um animal em evolução, frágil, inseguro, tem uma série de problemas. E aí, logo depois, nesse filme aí do Zack Snyder, o cara está com um prédio cheio de pessoas para matar um monstro, saca? É muito ruim, é muito ruim, o Batman vs. Super-Homem consegue superar ainda mais em ruindade, eu acho o pior filme de todos os tempos, não tem filme que seja tão ruim quanto esse. É impressionante, ainda mais levando em conta a quantidade de dinheiro que foi gasto nisso. E aí eu falei, foda-se, não vou ver mais filme desse cara, nem filme disso. E aí eu acho que é um ponto que é justamente a dica que eu estou dando hoje. Em vez de simplesmente você falar... Várias pessoas vieram comentar comigo, amigos mesmo, falaram, não, cara, é sério, parece que teve uma resenha boa no New York Times, teve uma resenha boa, porque o cara pegou esse filme da Liga da Justiça, que é o Vingadores da DC, que junta todos os heróis ali, o Flash, a Mulher Maravilha, o Batman, no Super Homem, o bom e velho Super Amigos. Teve uma primeira versão que logo que saiu o Zack Snyder reclamou que não era essa a minha versão, que a minha versão era muito maior, era muito mais séria, não sei o quê, e aí ele lança agora essa versão do diretor dele, que é um filme de quatro horas. Cara, não dá para ver o filme de quatro horas? Eu vou ver o Tarkovsky, desculpa. Quatro horas de super-herói, o Zack Snyder dizendo que ele é um autor, saca? E aí eu acho que a dica tem menos a ver com esse filme, não estou simplesmente falando para você não ver o filme, eu estou mais explicando por que eu não vou ver esse filme. Se você quiser ver, tudo bem, o problema é seu. Mas eu acho que fica esse away aí, todo mundo falando de um determinado filme, de um determinado livro, de uma determinada série, e parece que a gente tem essa coisa de preciso assistir, preciso ver, preciso ter uma opinião sobre isso. deixa para lá, olha só, eu estou aí, já comentei aqui, estou em plena maratona dos irmãos Cohen, e hoje revi, acho que pela, ontem, revi pela centésima vez o grande Lebovski, saca? Eu prefiro ver mil vezes o grande Lebovski, ficar vendo um filme ruim desses super-heróis em um estúdio de uma conjunção entre a editora e o estúdio que é uma piada, que é um assíntio. Olha que eu gosto dos super-heróis, o super-homem e o Batman são os melhores super-heróis que existem, nenhum super-herói da Marvel é tão complexo quanto os dois, principalmente por serem os pioneiros e ter já passado por um monte de vários autores que conseguiram trabalhar de formas diferentes. Estou falando especificamente do quadrinho, mas também vai para o cinema, vai para o seriado, quem não lembra das aventuras de Lloyd Clark ou do seriado do Superboy. Mas, saca, não precisa ficar indo atrás só porque está todo mundo falando, só para ter assunto com as pessoas, saca? Faz um tempo que eu desencanei disso, que é um monte de coisa que todo mundo está falando, que todo mundo está comentando agora e que eu falo assim, deixa, deixa, e nem é um deixa, nunca mais vou ver isso, saca? Acho que o exemplo mais emblemático para mim nesse sentido é o Senhor dos Anéis, eu nunca vi o Senhor dos Anéis. Não sinto a menor falta, eu entendo que como produção cinematográfica é incrível, sei da importância do Peter Jackson, sei como o cara é foda, mas eu não quero ver filme de elfo, não quero ver filme com o dragão, saca? Isso não quer dizer que eu nunca vá ver, mas eu saí, tirei e com isso ganhei várias horas, vários dias para poder cuidar de outros assuntos que eu gosto. Então, tipo, deixa. O Senhor dos Anéis parece que tem uma versão aí do diretor que chega quase 30 horas. Imagina que eu vou ver 30 horas do Senhor dos Anéis, cara. Não digo, dessa água eu não beberei, mas agora eu não quero, não quero, não estou assim. Então, do mesmo jeito, não estou dizendo que eu nunca vou ver esse filme da Liga da Justiça, mas não tenho a menor vontade de mais do que isso. Essa é a dica que eu dou para você. Não fica, não tem esse pudor, não tem esse pudor de dizer que não quer ver, saca? Não fica se sentindo envergonhado porque todo mundo já viu e você não viu e, tipo, perceba a alegria que é poder falar não sei, já viu, não vi. Isso tira um fardo da cabeça da gente porque parece que a gente está nessa de, tipo, precisamos consumir, precisamos consumir. É exatamente o que o sistema faz com que a gente entre nessa. Deixa esse Zack Snyder cut aí para lá. Se você assistiu, até comenta aí, vale a pena ou não vale? Mas eu não vou ver, eu não vou ver tão cedo e queria só aliviar a consciência de vocês em relação, não é isso, mas inclusive coisas que eu falo aqui, saca? Precisa ver o Break Bad? Precisa ver o Better Call Saul? Saca? Vê se quer, saca? Acho que você tem que pesar o que faz sentido para você, no fim das contas. falando então da entrevista que eu fiz com a Patrícia Palumbro no Jornalismo Arte, esse programa que eu faço quinta sim, quinta não, conversando sobre jornalismo e música e dessa vez a gente repassa a trajetória dela, que é um dos personagens mais importantes do rádio brasileiro recente, que conta aí as suas desventuras nas ondas radiofônicas e também como ela os poucos foi se estabelecendo como uma referência na música brasileira, principalmente a partir dos Vozes do Brasil, o programa que ela mantém até hoje e também agora na quarentena ela criou o Peixe Voador, um podcast em que ela fala sobre arte, cultura, mas de uma forma bem informal, bem tranquila, enfim, como o próprio papo com ela, né? A Patrícia conta altas histórias e é um prazer sempre poder conversar com ela. Já está aí no meu canal, se você assinou e apertou o sininho já recebeu a notificação sobre isso e não faça isso para receber daqui a pouco a notificação sobre tudo tanto dessa semana, entrevista deliciosa também com o mestre Alexandre Cassim, produtor que está lançando agora um disco em parceria junto com o Frank Jorge, eu já entrevistei o Frank Jorge aqui, eu pego esse gancho aí da conversa com o Cassim para falar sobre como é que ele caiu nessa questão de produção, né? É um assunto que eu gosto muito, mas resolvi me enveredar por esse papo, né? De entender como ele, que é músico, tem um trabalho solo, já tem uma discografia lançada, foi integrante do Mais Dois, fundador do Acabola Tequila, mas ele desenvolveu toda uma carreira paralela do lado de cá do vidro, né? Sempre trabalhando com as bandas, também acabam artistas completamente diferentes, né? O Cassim já trabalhou com todo mundo, cara, ele vai contando assim e as conexões, né? O cara começou a tocar violão por causa de um vizinho dele que fazia uns saraus que iam simplesmente monstros da história da música. Depois ele faz outras conexões, nossa, a história dele com o Lincoln Olivetti, cara, que é uma das inspirações dele como produtor. Cara, que história maravilhosa, que história maravilhosa. Ele conta várias histórias, inclusive, sobre o Timar Racional 3, ele é um dos responsáveis por ter conseguido lançar isso, falei do Timar Racional no Rádio Trabalho Sujo dessa semana e a gente fala também sobre isso, cara, e sobre muita música, como é bom gostar de música, ao mesmo tempo as questões que ele tem passado aí na quarentena, né? Toda a dificuldade de produzir usando os infames protocolos de segurança, mas mais do que isso, um papo bem para cima, inclusive, deixei o Climatias de hoje mais leve porque estamos precisando, né? Não vou falar de milhares de mortos, não vou falar de um governo genocida, deixa para reclamar disso depois, hoje vamos ficar num clima mais tranquilo, afinal de contas vai ser sexta-feira, então volto a pedir que você se inscreva no meu canal, aperte o sininho, dê like no vídeo, comente aí se você quiser, eu só estou comentando um pouco, e também se você puder colaborar com o meu, apoia-se, apoia.se barra trabalhos sujos, o link está aqui na descrição do vídeo, na hora que, se você assinar ainda hoje a categoria Trabalho Sujo em primeira mão ou Clube Trabalho Sujo, você já recebe nesse fim de semana na programação da semana que vem que tem novidades, uma só, mas tem novidades, certo? É isso, encerrando então mais o Climatias, bom dia para vocês aí e até amanhã.